Bemerão E aí Vamos se matar Pem penceoria É o mundo que tu sabes É um mundo que tu sabe, todo o lado do produto Vem, bamba, manna, vema Vem, bamba, manna, vema Vem, bamba, topina, baby Vem, bamba, manna, vema Vem, bamba, manna, vema Vem, bamba, manna, vema Vem, bamba, topina, baby Vem, bamba, manna, vema